Uma das perguntas que eu mais ouço, uma das perguntas que eu mais recebo das minhas redes sociais é a seguinte Por onde começar a ler os clássicos? E aí me veio uma ideia, né? É de fazer uma lista, selecionei alguns livros que eu acho que pra mim funciona assim como entrada para os clássicos Eu já vi inclusive alguns outros influências fazendo, que eu acho que a Paloma fez, outras pessoas fizeram E o pessoal, né? Que são influências literárias Então já fizeram uma lista parecida Então, essa é a minha vez Então dessa vez eu vou mostrar pra vocês os livros que eu acho que deve... que são interessantes Como entrada aí para o mundo dos clássicos Eu vou trazer aqui tanto nacionais como estrangeiros, tá? Vamos lá ver essa lista maravilhosa Eu vou começar com um brasileiro que eu gosto bastante, é um dos meus autores nacionais favoritos Então eu posso dizer o Lima Barreto Eu já trouxe esse livro diversas vezes aqui E eu acho que ele serve muito como entrada Porque ele, além de tudo, ele traz uma crítica bem interessante sobre o nosso país Aqui são dois livros, mas eu quero indicar os brusundangas como essa entrada para os clássicos Sobretudo clássicos nacionais É um livro bem pequeno Então ele vai refletir uma realidade do nosso Brasil Eu acho que... eu gosto do Lima Barreto pelo seguinte motivo Eu acho que ele era um autor muito à frente do seu tempo Então ele conseguia ver coisas naquela época Em que muitos autores ou muitas pessoas naquela época não conseguiam ver Aqui ele traz os brusundangas É um país fictício muito parecido com o Brasil daquela época Em que as pessoas aqui, ele criticava a elite, criticava a política, criticava tudo E se a gente observar aqui Que a cultura da brusundanga A elite da brusundanga As pessoas da brusundanga A cultura da brusundanga Ela é muito parecida com os dias de hoje E parece que não mudou nada O livro foi escrito há mais de 100 anos Mas parece que não mudou Além do mais, essa questão da corrupção Os favorecimentos Aquela coisa dos ricos aqui se favorecerem Por eles terem status Porque fulaninho tem nome Então, essa coisa, sabe? Aqui ele vai contar essas peripécias É um livro maravilhoso Que eu acho que serve muito como entrada Para a literatura, assim, brasileira Sobretudo os clássicos Aí vocês vão me perguntar Christian, e fantasia? Eu queria ler algum clássico, assim Mas se fosse fantasia Aí não tem outra Não tem errada O Hobbit O Hobbit de Tolkien Ele é um livro de entrada, assim, para o mundo da fantasia É um livro muito fácil de ler Muito fácil de compreender A gente vê a luta do bem e do mal aqui Que é um dos mortos Mas também a questão da amizade com os Hobbits Aqui, os Hobbits vivem ali nesse condado E lá a gente vai observar a vida deles O dia a dia É um livro maravilhoso Eu li isso na adolescência E me encantei Eu acho que eu já li mais de quatro vezes esse livro Até já perdi as contas E eu continuo indicando ele Como uma porta de entrada Para o mundo da literatura O clássico em si Se você quiser entrar nessa linha Nesse gênero e fantasia Eu acho que essa aqui é uma boa entrada Aí vocês vão dizer Christian, mas eu quero um livro grande Que eu passe muito tempo com ele Seus problemas acabaram Porque eu vou indicar um livro grande Mas muito fácil de ler E é um super clássico O Conde de Monte Cristo Que eu já trouxe também diversas vezes aqui Mas é um livro extremamente fácil de ler Eu fiz leitura coletiva aqui no canal E gente, esse livro Até já acontece pra vocês Eu não conseguia Parar de ler Sério Era um livro aqui ó Todo marcado Eu não conseguia parar de ler Eu almoçava com ele assim na minha frente Jantava com ele assim na minha frente Porque eu era lendo o tempo inteiro Esse livro Eu digo a vocês que ele é viciante Pelo simples motivo Ele foi escrito em uma época Em que não existia rede social Que as publicações Muitas vezes não eram publicados O livro de uma só vez Eram publicados capítulos Fascículos em jornais Em revistas Em periódicos Então nessa época aqui Eu acho que era nos anos 1800 Por aí Eu acho que é isso 1800 e alguma coisa O Dumas vendia As suas obras As suas histórias Pra revistas Ele vendia Ele vendia isso pra uma revista Inclusive ele escreveu Parece que dois romances Ao mesmo tempo A Rainha Amargou E esse aqui Inclusive a Rainha Amargou Tá ali separado Que eu quero ver se consigo ler Ainda este ano Ele escreveu A Rainha Amargou Na época eu tinha lido Algo sobre isso Ele escreveu A Rainha Amargou E o Cone Monte Cristo Ele vendia pra revistas Concorrentes Jornais concorrentes Então as pessoas Ficavam com sede Pra ler Essas histórias O que acontecia Sempre no final De cada capítulo O Dumas Deixou um gostinho De quero mais Sabe Um gostinho De continuidade Então você fica Eufórico Pra ler Continuidade Então aí Então aí fazia Jornais E é nesse Se vingar Aos poucos E ele vai arquitetando Essa vingança De forma muito genial Gente é maravilhoso Esse livro Eu amo tanto Sério Muito bom Muito muito bom E aí eu trago A Anne Bronte A Inclina de Whitefield Hall Eu li o ano passado Foi uma das minhas melhores Leituras A Inclina de Whitefield Hall Conta aqui a história De uma mulher Que é muito comum Era muito comum Naquela época E ainda é hoje A crítica toda Uma mulher Em que Na época Vitoriana Imagina uma mulher Separada Numa época Vitoriana Que vive sozinha Ali com o filho E aí O motivo Da separação Era a mulher Sabe Tem toda essa história Mas além disso A gente vê todo O Claro O Crápula Que era o marido Dessa personagem A gente observa muito Também O empoderamento Feminino Que há nesse livro É um livro Que foi escrito Há mais de 100 anos Mas continua Extremamente atual Eu fiquei impressionado Com essa história A história Da Inclina De Whitefield Hall Além do mais A Inclina Essa personagem Ela se muda Ela vai para um outro lugar E as pessoas ficam Fofocando Questionando O motivo Daquela mulher Sozinha Com um filho Ali Cadê o marido Sabe É muito atual Isso aqui É muito atual E maravilhoso Então Eu acho que é E é uma linguagem Muito acessível É muito tranquilo De ler Então eu acho que Além de trazer Essa história Muito atual É muito fácil De ler E eu acho que é Uma porta de entrada Para o mundo Dos clássicos Aí vocês vão me perguntar A Christian E um russo Aí eu não tenho outra Tolstói E eu indico E eu indico aqui É a morte De Ivan Elite Maravilhoso Transcendental Sobretudo porque Aqui a gente vai Observar também Uma crítica Da época Sobretudo Nessa questão Da morte Aqui a gente vai Observar De fato A morte De Ivan Elite Ele ali Covalescente Ele trabalha Ele é um Grande trabalhador Ali Paga os seus impostos Mas ele fica doente E aí a doença dele Gera muitas Controvérsias Na empresa Sobretudo Nessa questão De quem vai ficar Com o cargo E aí no final Das contas A gente fica refletindo Uma coisa Bem interessante É que A vida Aqui Ela não é Ela não é Tão importante O que importa Aqui são As coisas materiais A gente vê aqui Um exemplo Da vida De uma forma Muito banal Porque as pessoas Não se importavam Muito com o Ivan Os amigos dele As pessoas Que estavam Ao redor dele Não se importavam Muito com A vida do Ivan Ele queria saber Quem ia ficar com isso Quem ia ficar com aquilo Então eram Outros interesses E é uma crítica Muito bacana Eu gosto bastante Da morte do Ivan Elite Faz muito tempo Que eu li Tem vídeo aqui No canal Sobre ele Um grego Uma peça Heráclis Gente Se você nunca Leu peça E aí quer entrar No mundo dos clássicos Mas aqueles clássicos Mais antigos Aqueles clássicos Que deram origem A outros clássicos Heráclis Heráclis de Eurípides Essa peça aqui Que é uma tragédia grega Maravilhosa Heráclis Vocês vão conhecer O nome dele Latino É Hércules Sim Que deu origem Nessa história Ele retorna Ele passa Ele passa anos Longe da família Aí quando ele retorna Lá Pro seu Lugar onde ele vive Um reinado lá Aí o reinado Parece que foi tomado conta Por outra pessoa Há uma confusão E aí Heráclis Fica Louco ali Alguém coloca Alguma coisa E ele fica louco Que eu não quero contar Os spoilers E ele comenta Uma loucura Que insana Que eu fiquei Socorro Que é isso Então é uma coisa Muito chocante Que só lendo Pra você entender E eu acho que Esse é um bom Caminho pra entrar Nos clássicos Uma das coisas Bem interessantes Pra entrar nos clássicos São contos E aí Contos Eu indico aqui Essa coletânea Do Edgar Allan Poe Histórias Extraordinárias Maravilhoso Tem vários contos É Muito conhecido Como A Máscara Da Morte Rubra Tem também É Um bem Bem conhecido aqui Que eu acho O Poço e o Pêndulo Que é bastante conhecido O Gato Preto Deixa eu ver se tem aqui O que vai virar Ah Tem um aqui Inclusive tem um conto Que vai virar agora A série da Netflix Eu acho que vai estrear Em outubro Chamado A Queda A Queda Da Casa de Usher Então eu recomendo demais Contos pra entrar Nesses clássicos Porque contos sempre É bom E eu gosto da vibe Do Edgar Allan Poe Eu acho muito bacana Então são esses clássicos Aliás Tem um outro clássico Eu gosto bastante Que é esse aqui Que esse aqui É um clássico Muito interessante Eu acho que esse clássico Aqui é pra quem quer Não digo a vocês Nem pra entrar No mundo dos clássicos Mas pra quem quer Conhecer Thomas Mann E aí não quer se aventurar Na Montanha Mágica Nem nos Brudenbrook Nem do Dr. Fausto E aí quer um livro Mais fininho Esse aqui é muito bacana Esse aqui vem dois livros Duas novelinhas A Morte em Veneza E Tony Kruger Leia só A Morte em Veneza É pra você sentir A vibe Do Thomas Mann Maravilhosa A Morte em Veneza Aqui a gente vai acompanhar A história De um autor Já bem Com sua idade Bem avançada Podemos dizer assim Não sei qual a idade dele Mas já é um idoso E aí ele resolve Viajar pra Veneza A gente vai acompanhar A história dele E o encontro Com ele mesmo Só que nessa história Por trás Tem muitos elementos Interessantes E aí a gente Começa a fazer links Com outras obras literárias Como por exemplo A Divina Comédia E entre outros Aqui há um romance Entre esse autor Que é o personagem Morte em Veneza Com o jovem É um romance Bem interessante Porque também traz Esse personagem A gente percebe Também um pouco Aqui de romance Homoerótico É muito interessante Esse livro Eu gosto bastante Pra mim é um dos meus favoritos Do Thomas Mann É isso gente Espero que vocês tenham gostado Das dicas Comenta aqui embaixo Se vocês têm outras dicas Aí vai que as pessoas Que estão assistindo Vejam Outras dicas de clássicos Que são interessantes Pra entrar no mundo dos clássicos Quem não é acostumado A ler clássicos Mas pode se revir aí Com um exemplo Uma dica né É isso O cheiro E até mais Se não está inscrito no canal Se inscreve E dá aquele like Tchau